Ah, é o seguinte, o Luiz Pernatorta pediu pra eu vir aqui atrás da grana que vocês estão devendo lá do bar. Nós também estamos atrás dela, se tu achar, avisa pra nós aí. Não, a gente vai ter que arrumar dinheiro pra fazer esse bico. Aliás, Gogo, como é que a gente vai fazer pra pintar um muro sem tinta? Ué, peraí, peraí. Ó, não é fuxico de biricutico, não. Mas a Eliane, vocês sabem quem é? A recém-viúva, da rua de baixo. Então ela, ela tem uma lata de tinta lacradinha na garagem da casa dela. Até jogou um plástico azul por cima, pro pessoal que passar na rua não ver, né? Vem cá, como é que tu tá sabendo disso, parceiro? Oi? O defunto morto nem esfriou ainda o corpo dele, tu já tava jogando cal na covinha do defunto, irmão? Imagina, eu sou um homem de Deus. Deus honesto, isso que tu é. Nossa, pelo amor de Deus, que bafo de meia de garçom é esse, irmão? Ele não falou que tinha largado a bebida? Ih, larguei, larguei, rapaz. Pois é, mas eu não sei onde é que eu botei. Não, biricutico, depois você procura, vem cá, você vai dar uma mão com as tintas. Uma mão, leva a outra. Peraí, se vocês me derem um faz-me rir, eu posso até ajudar com a tinta. Ah, então por mim fechou. Beleza, eu vou ligar pra ela, tá só um instantinho. Vai lá, vai lá. Falei com a Lili, ela disse que ia só pegar lá. Lili? Falou com quem? Com a Eliane. Com a Eliane? Amigo de anos. É, e amigo é pra cu de outro. Hum, tá. Mas olha só, eu também era muito amigo da nega Juju e mesmo assim acertei a ver a horta dela, irmão. Fala com isso, olha só. Ela falou que é só ir lá pegar a lata de tinta na casa dela. Ah, é? Escovinha, vai lá na casa da Lili, entendeu? E traz a lata de tinta. Por favor. Se compreenda, seu boca de mendebo. Estagiário que é promoção não é mais serviço, não. Ó, se não trabalhar, não vai receber. Ó, meu pai, xangô? Xangô, meu pai! Eu não sei, não sei o que tá dando de errado comigo, que eu só trabalho e não recebo. Mas eu vou. Eu vou, vai que rola aquela efetivação, né? Só que antes eu vou tomar uma aguinha ali pra moiar pra lá. Vê que eu tô com a saca arredada de ontem. É, fulgada. Mas vem aqui. A gente arrumou as tintas, tá tudo certinho. Mas não tem pincel, não tem rolo. E aí? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pro botequim do Luís Perna Torta, claramente. Porque eu sou que nem chope, só funcioneio na pressão. Vai embora. De repente tá faltando aí. Tá faltando a pressão pra vocês também. É isso aí. Ah, que bom que eu te achei, Escovinha. Vai! Vai lá, meu pai! Tá! Escovinha, é o seguinte, eu quero que tu vá até a casa de Dona Isaura, esposa de Luís Perna Torta, pra pegar com ela um vestido pra me trazer, que eu tenho que remendar o botão dela. Ah, não vai dar, não. Não vai dar, não. Porque eu já prometi aqui um serviço pro Gogó e pro tio Manteiguinha, viu, minha tia? Olha aqui. Se você continuar me chamando de minha tia, eu vou te arrancar os dentes um a um. E eu, se fosse você, eu ia. Que minha paciência está mais sumida do que político em dia de debate. Vai! Vai, meu pai! Vai! O que vocês estão fazendo aí? Não foi nada disso que eu pedia. Mas, Dona Carlota, a senhora não falou que era pra tirar a pichação? Nós tiramos. Não, vocês tiraram a tinta toda. Olha aqui, eu não vou pagar isso não, hein? Eu só vou pagar quando esse muro estiver igualzinho que estava antes. Poxa, Dona Carlota, a senhora é ruim. Na rua é comida de hospital, meu filho. Só é gostosa. Ah, Dona Carlota, peraí, Dona Carlota, não vai. Deixa eu explicar pra senhora que... O que a gente vai pagar com a beleza? Ah, e agora? O que a gente vai fazer, hein? Já sei, cara. Tem as tintas da Kelly que tu podia ir lá pegar. Sei não, hein? Se ela descobre. Ué, tu só vai ganhar com isso. Ganhar, ganhar. E se ela pede o divórcio? Tu quer vitória maior que essa, fechamento? Maruco! Cuidado aí, rapá! Matado o coração. E aí, meus catinhos? Fala aí. Tô indo levar lá o vestido da Davonira pra tia Kelly. Deixa eu falar com vocês, velho? Vocês bem que poderiam dar uma adiantada aí na grana do bico, né? Precisa dar um grau aqui nessa bike, velho. Tá toda suja de tinta, ó pra isso. É. É o seguinte, se tu for lá na Kelly, no ateliê dela, pegar umas tintas spray que estão escondidas e trazer pra cá, eu deixo tu pintar tua bike com o que sobrar das tintas. Ah, isso? E aí? Brocou! Eu não sei, eu não sei se... Eu não sei se eu consigo roubar, minha mulher. Mas não sabe por quê? Ela não te roubou? Roubou o quê? A dignidade. 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 Dignidade? Dignidade. O que é que é isso? Nunca vi, nem vivi, eu só ouço te falar. O que? Você sai, rapaz, que eu sei sua fama lá em Tabuna. Ah, aí eu sei por que você se chama manteiguinha. Não tem nada a ver isso. Isso não tava nem no texto, hein. Pronto, 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 minha tia. Tá aqui o vestido, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó. Mas e o outro? Da Dona Isara, da Mulher do Perna Torta. Ah, do... Da... Ah... Ah... Da Mulher do Seu Luiz do Perna Torta? Esse. Ah, ó. Ah, eu esqueci. O que é isso, Escovinha? O que é que te deu? Deu um branco? É, em mim não, mas já no vestido. Oi? Oi, oi. Oi, tudo bem com a senhora? Como é que tá tudo? Tudo certo? Você trata de ir buscar esse vestido, entendeu? Que eu tô com um serviço mais acumulado que os feriados de 2020. Quer ir percussão? Pelo amor de Deus, explica pra gente. Conta, o que que é a ver? Escovinha desapareceu com o vestido que eu preciso trabalhar nele. Agora, o pior de tudo, vocês não sabem. Eu fui roubada! Aquela minha caixa grande de tintas desapareceu. Eu não sei quem pegou. Às vezes, a resposta tá na tua frente. É, mas é por uma justa causa. Foram vocês. Foram vocês que pegaram. Eu tô questionando. É porque nós usamos a tinta pra poder pintar o muro da dona Carlota, mas foi só um empréstimo, não foi? É, é, é. Então eu vou emprestar a minha mão direita pra todo mundo. Não, não, peraí, peraí. Calma, eu prometo que a gente vai comprar tinta. Que isso, cara? Vai que eu tô com ódio! Eu prometo que a gente vai... Peraí que eu vou... Pô, se eu gostar, você... Eu prometo que a gente vai... Que a gente vai comprar tintas novas com o dinheiro que a gente vai ganhar da dona Carlota. Eu acho bom! Eu acho bom, entendeu? Tô muito atrasado. Vocês se virem, entendeu? Eu tenho que entregar o vestido customizado da Dalvanina. A formatura é amanhã. Deem o jeito de vocês, entendeu? Vocês se virem! É. Eita! A naftalina dela tá adulterada, irmão. Dona Carlota! Dona Carlota! Dona Carlota! Por favor, dona Carlota! Você chegou pra pagar o dinheiro aí do bico, né? É! Não! Eu vim aqui pra vocês apagarem o mico que vocês fizeram naquele muro! Que aí? Mas dona Carlota, a senhora não curtiu? Vocês estragaram tudo, picharam tudo de novo! Ah, mas a senhora falou pra gente deixar o muro que nem era antes, não é isso? Vocês não vão ver um tostão da minha proporção. Não, dona Carlota, por favor! Não faz isso com a gente, não! A gente trabalhou tanto, pô! Ah, eu sei que você é louco pra pegar nos meus fundos! Mas tudo tem limite! Tarada! E agora? Como a gente resolve o negócio das tintas lá da Kelly sem o dinheiro do bico da dona Carlota? Fala, minha gente boa! Minha gente boa! Minha gente boa! Ó, Descovia! Olha só! A Kelly tá aí retada contigo procurando você! E vem aqui, meu tio! Ela tá muito virada no capeta! Ou tá normal? Ela tá virada no capeta! Então tá normal! Ó, eu tava pintando minha mãe com as tintas que sobraram e ainda sobrou bastante, viu? Então, Zé, vamos fazer o seguinte? Vamos resolver essa parada agora? A Kelly não falou que a gente tem que resolver do nosso jeito? Com certeza! Então, você vai pintar o vestido da Kelly já que você no grafite no muro da Carlota demonstrou ter mais habilidade, entendeu? Tá, tudo bem. Cadê o vestido? Ah, tá aqui, ó! Eu botei aqui atrás do balcão, ó! Tá bem aqui, ó! Me dê! Que eu vou dar meu jeito! Ah, vai lá! Ah, vai lá! Jogue duro! Vou pai! Saca comigo! Ah! Ah! Então, tu tá aí, né? Seu coiso! Cadê? Cadê? Finalmente, onde está o vestido de Dona Isaura? Mulher do perna torta! Como é? Espera! O vestido que o Manteguinha levou pra pintar é o da Dona Isaura? Era, por quê? Pelo fio dental da Anitta, gente do céu! Não! Não, eu ia consertar o vestido da Dona Isaura pra pintar! Era o da Alvaneira! Ai, caramba! Que bom todos! Eu vim buscar o vestido da minha mulher! Está demorando muito! Ela está muito nervosa! Ameaçou me cortar as bolas! Ó! Depois que ela receber o vestido, ela vai cortar mais coisas! Rapaziada! Não é por nada, não! Mas aí, ó! Tirei onda ou não tirei, hã? Rapaz, ficou massa! O que? Eu não tenho o vestido da lei! Não tenho o vestido!